Pesquisadores franceses já identificaram pelo menos 13 tipos de vírus nas regiões polares. O mundo está mais perto do fim, pelo menos é o que os cientistas americanos acreditam. Polos da Terra estão cada vez menos fracos. A explicação vem de um alerta dos cientistas. E as altas temperaturas nesses países já fizeram com que o mundo quebrasse por três meses. Pode passar por um apocalipse da internet. Uma enorme tempestade solar pode afetar todo o planeta no momento que vem. E a atualização que acabou de sair mostra que o mundo pode estar mais perto do fim do que a gente imagina. A universidade de Bristol, no resíduo, afirma que o mundo não vai resistir às mudanças climáticas. E que o planeta terá temperaturas extremas e fenômenos naturais tão violentos que não será possível ter. Jesus vem sim para buscar a sua igreja. E esses serão sinais. Sinais de natureza cósmica, nas estrelas, sinais nos céus, sinais na terra. Sinais de natureza cósmica, nas estrelas, sinais nos céus, 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 sinais nos céus. Obrigado.